Estamos aqui no nosso Café com Política, que é um projeto criado e fomentado por entidades de classe que tem o objetivo de estreitar as relações com políticos, autoridades e outras entidades. E se imbuíram da missão de discutir temas importantes para a categoria com servidores públicos e com políticos. Nessa edição especial do Café com Política, vamos entrevistar candidatos ao governo do DF e também candidatos aos cargos de deputado e senador do Distrito Federal. E estamos aqui agora com o ex-governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, que é candidato a deputado federal pelo PSB e, inclusive, é servidor público aposentado pelo Senado. Tudo bem, Diego? Tudo bem, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Me sinto em casa, como servidor público do Legislativo, para poder conversar com todos os servidores e todos os filiados do Sindijus e do Sindileges e da ANAF. Governador, em recente visita à Federação dos Aposentados e Pensionistas, o senhor se colocou à disposição para dialogar e estreitar as relações com esses servidores. A sua postura também, caso seja eleito como deputado federal, junto aos servidores públicos, vai ser a mesma? Sem dúvida e farei isso com o maior prazer. Como deputado federal, eu fui presidente da Frente Nacional do Serviço Público. Estava sempre aberto a dialogar e a encaminhar as demandas dos servidores públicos, do serviço público, por entender que o serviço público, num país tão grande, tão desigual e tão diverso como o Brasil, tem um papel fundamental no sentido de reduzir as desigualdades sociais. Perfeito. E esses anos têm sido anos muito delicados para os servidores públicos, né? Que têm sofrido com defasagem salarial, com perdas inflacionárias e com a falta de reajuste de diversos benefícios. Inclusive, recentemente, faltou mesmo de negociação com os servidores. Os servidores não estão conseguindo negociar para recompor as perdas inflacionárias. Caso o senhor seja reeleito, eleito deputado federal, qual será a sua proposta para esses servidores? Olha, o primeiro lugar é defender a retomada das mesas de negociação, porque a retomada das mesas de negociação significa a retomada do diálogo, para que poder mostrar todas as perdas, as defasagens salariais que nós tivemos, que os servidores públicos tiveram ao longo dos últimos anos, e discutir e encaminhar propostas que possam fazer essa recomposição de acordo com as possibilidades do Estado. Acho que a forma mais adequada de se conduzir isso e de se conquistar esses objetivos é através de uma ampla negociação permanente através dessas mesas de negociações. Perfeito. Outra proposta que ainda assombra os servidores públicos e que também causa muito espanto é a PEC 32, que o ano passado foi uma das grandes bandeiras de luta de todas as entidades que estão aqui presentes, tanto o Sindileges, quanto o Sindijus, quanto a ANAF, que se imbuíram da missão de derrubar essa proposta, mas ela ainda assombra os servidores públicos, que trata da reforma administrativa. Qual a sua opinião sobre essa proposta? O PSB, na Câmara dos Deputados, se manifestou todas as vezes ao longo desses quatro anos contra a PEC 32, por entender que ela não atende aos interesses do serviço público. Eu, como membro da bancada do PSB, certamente também trabalharei contra a PEC 32. Qualquer reforma administrativa, ela precisa ser negociada com os servidores. Mais uma vez, a questão das mesas de negociação, capacidade de diálogo, porque tudo que for feito tem que ser feito em comum acordo, dialogando e ouvindo os servidores públicos, que são os maiores interessados em ter um serviço público de qualidade, atendendo a toda a população. Perfeito. Governador, outra demanda muito específica também para os servidores do Poder Judiciário é o nível superior para técnicos, que ela está em tramitação hoje no Senado Federal. Juntamente com ela, também há uma demanda específica, que é o porte de armas para os policiais judiciais. Caso eleito, qual a sua postura em relação a essas demandas? Olha, eu fui o autor da emenda, quando deputado na Câmara dos Deputados, que instituiu a obrigatoriedade de curso superior para os policiais militares no Distrito Federal. Ou seja, garantir curso superior também para os técnicos do Poder Judiciário só qualifica o serviço público. Portanto, de minha parte, terá o meu apoio, dando continuidade a um pensamento que eu já demonstrei quando da votação do plano de carreira dos policiais militares. Quanto ao porte de armas, nós tivemos uma liberação muito grande no Brasil, uma facilitação do porte de armas ao longo dos últimos anos. Não se justifica que um policial judiciário, que tem a prerrogativa do Estado, de não poder ter o porte de arma. Portanto, eu sou favorável que os policiais judiciários tenham o porte de arma. Perfeito. E quais são as suas propostas, falando da sociedade, falando de Brasília como um todo, também para a educação, para a saúde, para melhorar a nossa sociedade como um todo? Nós estamos percebendo, ao longo dos últimos anos, uma redução muito significativa e muito prejudicial ao país, especialmente na área de educação, na área de saúde, em função da Emenda 95. Nós temos um compromisso de trabalhar pela revogação da Emenda 95 e pelo fortalecimento de instituições essenciais para o Brasil, como a CAPES, o CNPq, a FINEP, que são instituições de fomento na área de ciência, tecnologia e inovação, e de educação, e que são estratégicas para o país. Ou seja, a defesa desses temas, a defesa da democracia, a defesa intransigente da democracia, são partes importantes do mandato que pretendo desenvolver no Congresso Nacional. Perfeito. E como servidor público aposentado, qual o sentimento e qual a mensagem que você quer deixar para os nossos servidores públicos? A mensagem é que eu poderia estar descansando, já dei minha contribuição ao serviço público, mas eu me sinto com muita saúde, com muita disposição e com muita experiência de ter sido deputado federal, dois anos líder do PSB na Câmara, ter sido senador, dois anos líder do PSB no Senado, coordenador da bancada do DF na Câmara e no Senado, ter sido governador. Hoje eu me sinto com muita energia, com muita disposição e com muita experiência para dar minha contribuição no Legislativo. Acho que nós vamos precisar de muito diálogo, nós vamos precisar de muita serenidade, de muito bom senso. O Brasil tem enormes desafios pela frente e eu pretendo cumprir esse papel como deputado federal e para isso eu peço apoio de todos. Sou candidato a deputado federal, estou pedindo seu voto, meu número é 4040. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista. Essa foi a nossa primeira entrevista do Café com Política. Teremos também lives, já tivemos uma live, teremos outras lives e outras entrevistas também e a gente fica por aqui. Até a próxima.